Com um pouquinho mais de amor Vivemos todos na maior Com um pouquinho mais de amor Vivemos todos na maior Levanta os braços Põe as mãos no ar Bate umas palminhas Todos a saltar Vai buscar umas cervejinhas Aos nossos amigos do bar Traz-me também umas leirinhas E volta aqui para cantar Com um pouquinho mais de amor Vivemos todos na maior Com um pouquinho mais de amor Com um pouquinho mais de amor Vivemos todos na maior Levanta os braços Levanta os braços Põe as mãos no ar Bate umas palminhas Todos a saltar Vai buscar umas cervejinhas Aos nossos amigos do bar Traz-me também umas leirinhas E volta aqui para cantar E volta aqui para cantar Vai buscar umas cervejinhas Lá-lá-lá-lá-lá-lá-la Lá-lá-lá-lá-la Com um pouquinho mais de amor, vivemos todos na manhã Com um pouquinho mais de amor, vivemos todos na manhã Come on, ça va, come si, come si, come si, come ça Com um pouquinho mais de amor, vivemos todos na manhã